E nessa questão de lançamento também, é possível ter uma esteira de produtos, por exemplo, você pode lançar um curso como pode vender um e-book, por exemplo, e como definir essa esteira de produtos, o que vocês indicam que pode ser mais assertivo numa venda, por exemplo? Pesquisa feita ali, e pode ser mais vendido, eu acho que tem uma escalinha ali, que é curso online, e-book, que o e-book nada mais é do que um livro digital, e depois assinatura de algum serviço que tu vai prestar, que lá tu vai entregar conteúdo exclusivo só para aquele grupo de assinantes. Eu acho que é os três pilares aí que o cara tem, só que claro, assim, não vai dar para fazer os três, né? Tu vai focar... É, se tu atirar para tudo que é lado, já se perdeu. O que o e-book dá para fazer? Às vezes tu pode ter algo um pouco diferente do negócio ali, que hoje tu pode registrar site, tu vai lá, tu registra o domínio sobre aquele e-book, faz empacotamento, aquela coisa bonita toda, mas entrega um produto de qualidade também, onde é entregar qualquer... E aí coloca no marketplace por aí, né? Tu consegue colocar no marketplace, pode fazer parte de venda, pode vender no mercado livre, eu estava olhando aí, tem um monte de tipo de e-book assim, para vender ali no mercado livre, a Amazon... E aí